Se esse pessoal da esquerda brasileira vivesse numa democracia, vivesse num país sério, como é a Alemanha, hoje, esse pessoal já estaria sendo investigado. Mas aqui não. Aqui a Polícia Federal investiga fascismo de quem não é fascista e finge que é democrata aquele que tem atitudes fascistas, porque o antissemitismo é uma passe não só do fascismo, mas do nazismo. Então vocês vejam a merda que nós estamos vivendo nesse país. Vejam que este pessoalzinho do bem que não é bem, que é mal, do amor que é ódio, quando falam que o mal do Brasil é fake news. Eles são os maiores fake newsistas do mundo. Deviam entrar para o recorde dos campeões de desinformação. E falando em desinformação, quem superou a Glaze em nojo essa semana foi o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o ministro que não vale o que peida, depois do que ele disse, nesta declaração sobre o caso da ilha de Marajó. Para quem não sabe, só para recapitular, Marajó é um destino turístico no Brasil, é fabuloso, tem praias maravilhosas, mas é uma região pobre, é uma região abandonada pelo Estado, como tantas outras são. E o problema do abuso infantil, da exploração sexual, da prostituição infantil, muitas vezes pelos próprios pais que não têm o que comer, colocam as meninas, para ir lá os gringos, os velhos pedófilos, essa gentalha, essa escória da humanidade, colocarem o sustento na casa e as famílias colocam as crianças, as meninas, na prostituição, eles cafetinam as próprias meninas. E é um problema que foi levantado pela Damaris, quando ela era ministra do Bolsonaro. Eu lembro, porque na época, ela promoveu um almoço com as socialites de São Paulo e as mulheres de grandes empresários, e eu fui pra esse almoço, nem sou socialite, nem sou mulher de grande empresário, mas sou amigo delas, e participei desse almoço, de arrecadação de ações que foram tomadas, efetivamente, pra extirpar esse mal. Porque não há mal maior do que um mal cometido contra quem não pode se defender. O mal cometido como uma criança é algo de uma tamanha perversidade, aí você fala, ah, Pavinato, você está relativizando o mal, você está dizendo que é a mal menor. Eu estou dizendo que entre os crimes, entre os males, todos são males. E não é porque eu digo que esse mal, essa perversão do estupro de vulnerável, do abuso sexual, da exploração sexual da criança, seja mais abjeto, seja mais mal, que eu estou considerando que os outros têm que ser relaxados. Porque o que se faz quando se fala, o político de esquerda fala de crime contra a democracia, enquanto ele fala isso, ele quer rigores pra lá e está relaxando. Está falando de tráfico privilegiado, está falando em vitimização do bandido, não, aqui não. Aqui eu estou dizendo que todo crime ainda continua sendo crime, todo mal é mal, mas é mais perverso o ser humano que abusa de uma criança, porque uma criança não tem como se defender. Aí, quando a Damares ganhou pra senadora, vem a Xuxa, vem a Xuxa e rasga a dignidade que lhe resta, fazendo uma campanha pra caçar a Damares, porque os números da exploração sexual, do abuso sexual infantil eram inexatos, eram fake news. Mas nem que fosse um caso, Xuxa, nem que fosse uma só criança. Aliás, é engraçado, justo quem? Justo quem? Mas como cristão eu perdoo. eu falo perdoa, eu falo perdoa, porque não é com meu filho, porque não é com alguém da minha família, porque senão eu não sei se eu perdoava ou não, sendo bem sincero, porque criança é uma coisa imperdoável, no meu conceito, sempre foi. bom, aí agora, do nada, sim, sem nada, sem motivo de fazer o que fez, aliás, aí o Cabrini foi tentar fazer uma matéria, e o Cabrini foi meio que barrado, meio não, foi barrado lá em Marajó, não conseguiu fazer a matéria, mas aí, do nada, vem Silvio Almeida dizer algo que não vale o que peida, uma coisa totalmente desconexa e sem sentido, toca o vídeo do Silvio Almeida. O que acontece na ilha de Marajó? Bem, muito provavelmente, você que está ligado nas redes sociais, que está na internet, você deve ter ouvido essa pergunta aparecer por algum influenciador muito famoso, alguns bem-intencionados, e essa pergunta apareceu exatamente no dia em que o ex-presidente da república, ele foi depor na polícia federal, porque vai ter que prestar contas dos supostos crimes que cometeu contra as instituições brasileiras, contra a democracia brasileira, mas pode ser só uma coincidência. Paz aí! Paz aí! Agora você vê o que late o caráter de uma pessoa. Paz aí! as instituições brasileiras valem mais do que a dignidade da criança. Isso já está claro. Criança é merda perto das instituições brasileiras. As instituições brasileiras não servem para outra coisa. Eu acho que o ministro deveria saber disso, até porque ele se diz doutor nisso, doutor daquilo. E o discurso que ele vai fazer, que vocês vão continuar ouvindo, é totalmente desconexo, não faz lé nem crê, não faz sentido, e este vídeo é o que ele publicou no Twitter, no ex dele. O ex Twitter, que bem poderia, esta pornografia poderia ser o ex-vídeos, que isto é de uma sacanagem. Esse vídeo é a verdadeira sacanagem, podia estar no ex-vídeo. então ele já mostra que veio, ele já mostra a subversão das coisas. As instituições são mais importantes que uma criança, quando na verdade a instituição deveria estar agindo em função da criança. Aí ele traz um negócio estranho, justo no dia que o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal, tipo assim, como se, como o seu sol nasce, como que o sol nasce, como que o sol se põe, todo dia, se puder, o Bolsonaro vai estar na Polícia Federal. Então não precisa de fato para obnublar. Da mesma maneira que o sol nasce e se põe, a gente sabe que daqui a pouco vai vir mais uma intimação para o Bolsonaro depor. já virou corriqueiro. Da mesma maneira que eu tenho fome, que eu tenho vontade de mijar, o Bolsonaro vai depois, daqui a pouco, amanhã, depois da manhã. Aí ele vê que essa coisa desconexa e ele reconhece o problema. Esse que é o negócio. Por quê? O problema tem que se calar porque tem que se dar atenção ao circo que a Polícia Federal está fazendo com o Bolsonaro? Porque essa Polícia Federal é muito inútil. Toda semana tem que chamar. Por que não presta todos os esclarecimentos de uma vez só? Porque cada semana é um fato novo. Se está desse jeito, está fazendo para chamar a atenção. então um erro não justifica outro erro e se essa notícia é simal, que é real no Marajó, como vai assumir o ministro? Como assumiu o próprio ministro descaradamente? Mostrando que não entende nada de direitos humanos, não entende nada de direitos, não entende nada de Estado, não entende nada de filosofia. Pode ter o título que tiver. Ter o título não significa que sabe. E se sabe não aplica, não demonstra. Vamos continuar com esta vergonha. Mas pode ser só uma coincidência. Marajó é um lugar importantíssimo do Brasil, é um lugar que tem problemas e é um lugar que precisa ser olhado. E é um lugar que tem problemas históricos mesmo, um lugar de muitas vulnerabilidades, um lugar que precisa da nossa atenção, um lugar que precisa da presença do Estado. E onde o Estado não se faz presente, surgem uma série de mazelas, surge a violência, as crianças se tornam vulneráveis, as mulheres, os idosos, ou seja, a privação vai abrindo espaço para todo tipo de abuso, todo tipo de abismo. Paulo Jair, Paulo Jair, quanto tempo ele é ministro dos Direitos Humanos? Um ano e dois meses, há 14 meses. Então ele está assumindo que em 14 meses ele ficou fazendo o quê? porque ele falou que o problema de Marajó é histórico. É histórico! Se é histórico ele sabia, então está há 14 meses fazendo o quê? Mas ele vai explicar o que ele já fez. Vai continuar aí. isso acontece não só no Marajó, mas acontece em outros lugares também. E há problemas de altíssima complexidade ali, porque são ser resolvidos com políticas públicas, mas também com a presença das forças policiais. Tive a honra em 2023, um dos primeiros atos que tomei como ministro de Estado, assinar o programa Cidadania Marajó por meio de portaria, que criou um novo marco para as políticas públicas do governo federal voltadas para a região do Marajó. Vê só que esse programa tem a intenção de enfrentar as situações de abuso pela ação sexual infantil, promover a preservação dos direitos humanos e possibilitar a garantia de que essas pessoas que estão no Marajó possam ter acesso a políticas públicas que são oferecidas. Vamos pausar. Ele reconhece que existe o problema da exploração, que ele fez uma portaria que visa enfrentar um problema que ele reconhece e que ele está mandou a AGU este pincher de coleira de rédea curta do governo Lula investigar as fake news sobre Marajó. Mas peraí, é verdadeiro ou é falso? Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, Mimí, Nistro, Silvio Almeida. Não pode. Então, aí ele criou a portaria, ou seja, ele peidou, saiu, fechou a porta da sala e está tudo resolvido. A portaria visa implementar, visa criar. Ele assinou em janeiro de 2023. Veja que ele não sabe o estágio atual das coisas. Passou 14, ele fez lá a portaria, vai resolver agora. Plim, para da bela. Vamos continuar com a fada do Estado brasileiro. Até o momento, já foram realizadas as três grandes agendas, expedições no território. E essas agendas... Espera aí, é safari de criança agora. Eu queria entender essas expedições. Porque foi aqui, a Net Deal foi junto? Continua. Tiveram a intenção de fazer um diagnóstico de problema. Quais são os problemas principais da população? Quais são os gargazos? O que está impedindo as pessoas de acessar os serviços públicos e ter cidadania e ter os direitos humanos respeitados? Espera aí, para, para. Ele falou no começo que falta Estado. Ele falou no começo que historicamente o Estado não está lá. Então, para que ele fez a expedição para diagnosticar por que as pessoas não têm acesso ao serviço público? se ele já assumiu que não tem Estado? Ou seja, ele está dizendo também que ele malversou o dinheiro público para fazer expedição e quero saber se eles usaram roupas caque e boininhas, rifles e telas. É como se faz nos safaris. Continua. O ministério estiveram outros ministérios além das autoridades locais. Então, é uma consertação. É todo mundo trabalhando junto para melhorar as pessoas. As ações do Cidadania Marajó também contam com o apoio, não pode deixar de ser, das forças de segurança. O Ministério da Justiça e Segurança Pública faz parte dessa equipe. Para, para, para. Lembrando que o Ministério de Justiça e Segurança Pública é o que assinou a obra lá de Mossoró. Então, continua. Vejam que a intenção é desarticular essas redes de exploração e abuso sexual infantil. Abuso, exploração, a violência contra a criança é algo que não será tolerado. Agora, para aqui. Para aqui. Não será tolerado porque se tolera. Não será tolerado? Por que o ministro dos Direitos Humanos não deu uma palavra? Porque eu estou sendo processado criminalmente, eu vou perder minha primaridade e vou perder minha elegibilidade se um dia eu quiser ser candidato agora, porque tem um desembargador que está me processando. E a notícia é, esse desembargador que está me processando criminalmente e também civilmente agora, está pedindo 150 mil reais de indenização por danos morais. o desembargador que absorveu um pedófilo porque a vítima, a menina de 13 anos, já se prostituía. Nos termos dele, ele disse, ela já fez sexo com muitos homens, ela já tinha mantido relações com muitos homens, portanto, não era nenhuma jejuna em matéria sexual, ou seja, ela não era nenhuma iniciante na arte carnal. Ele usou esse português camoniano, isso é que é o mais sádico, para a vítima não entender que estava sendo chamada do que vocês sabem, como nas nossas terras se chama, alguém que ganha a vida com o sexo, vulgarmente, indevidamente. Indevidamente. E pior do que você chamar alguém que ganha a vida com o sexo de uma maneira indevida, pejorativa, é você tratar uma criança como se ela tivesse a escolha de ser assim. quando a própria Constituição manda você proteger a criança e o adolescente. E o detalhe é que este desembargador, o Ayrton Veira, que me processou no criminal, no civil, ele voltou a ser juiz, ele voltou a ser juiz de instrução, ou seja, juiz de instrução, ele voltou a ser um juiz dentro do gabinete do Alexandre Moraes. no dia 20, porque ele de 2018 de 2018 até fevereiro de 2023 esse desembargador Ayrton Veira já era juiz no gabinete do ministro Alexandre Moraes. E agora, depois dessa polêmica toda, ele voltou segundo o portal Metrópole no último dia 20, o Alexandre Moraes convocou de novo o desembargador Ayrton Veira. este que diz que uma criança de 13 ou adolescente de 13, mas o fato é que uma menina de 13 que, pelo Código Civil, que já valia a época dos fatos, o Código Civil que diz que uma pessoa de 13 anos não tem capacidade para consentir. se uma pessoa de 13 anos não tem capacidade para consentir, não se pode dizer que ela teve liberdade para se prostituir, nem se pode dizer que isso já é uma crueldade, nem se pode dizer que ela consentiu o sexo, porque se ela não pode consentir pela presunção legal, todo sexo não consentido é estupro. Logo, meus senhores e minhas senhoras, a minha crítica foi juridicamente válida, porque ao contrário do Civil Meio eu faço uso das coisas que aprendi na universidade, mas eu costumo dar as coisas o nome que elas têm. porque o juridiqueza afasta o povo da justiça. Porque ficar com pompas de salamaleques, com apenas mentes e finalmente e através mentes como fazia o Dorico Paraguaçu, só afasta o povo da compreensão da justiça no Brasil. Então eu dei a coisa o nome que ela tem. Porque falar pra alguém, ó, você não pode ter sido estuprada porque você já era tarimbada na arte do sexo é chamar de vagabunda. Ou não é? agora, a lei na época dos fatos já dizia que uma pessoa de 13 é incapaz de consentir. É isso que diz o Código Civil. É incapaz de consentir. Sendo incapaz de consentir, não importa se ela tenha registrado em cartório que queria fazer sexo. Coisa que não fez. por que não tendo capacidade, segundo o Código Civil, pra consentir e por que todo sexo não consentido é estupro. Esta menina foi estuprada. Ah, mas ela aparecia ter 14, ela aparecia ter 15. Não importa. Ainda assim, não tem capacidade pra consentir. E agora? para. Mas ele é um desembargador. Eu não tenho autoridade nenhuma, eu não tenho poder nenhum, estou gastando uma nota de advogado. Vou perder a minha primaridade, vou ficar inelegível. E eu não sei o que eu estou fazendo nesse país aqui ainda. Pra vir um ministro dos direitos humanos falar na minha cara, falar na minha puta da minha cara que não será tolerado nenhum abuso de criança nesse país quando ele é incentivado. Pode continuar. ...combativo em todas as frentes, só que a gente também tem que pensar nas políticas públicas. Por isso eu quero enfatizar que nós temos que ter um compromisso e responsabilidade, nós não podemos associar a imagem de pessoas que sofrem de problemas históricos que são culpas do Brasil, do Brasil, são responsabilidade, melhor dizendo, do Brasil, nós não podemos associar com o modo de vida dessas populações, o modo riquíssimo de vida, em especial de criança. Aí eu não entendi. Ele está tentando normalizar a prostituição, a cafetinagem, o rufianismo infantil? porque se é um problema do Estado, vai lá e resolve, meu filho. Não podemos associar. Como é que você faz a análise sem associação? quem está fazendo errado colocando criança é o adulto que põe a criança para se prostituir e não quem traz a criança e mostra o problema pelo qual ela está passando. Olha a crueldade. porque nesse nonsense desse discurso, para mim o que ele está falando aí é que a gente tem que compreender que se prostitui criança ali porque é historicamente aceitável. Me desculpa, mas o que foi colocado é isso. Vamos continuar. Colocando essas crianças como se a vida delas se reduzisse a um contexto de exploração sexual. Isso é uma profunda... Vai piorando. como se a vida delas se resumisse ao contexto da exploração sexual. Uma criança explorada sexualmente tem a sua vida reduzida a isso pelo resto da vida. Não sei se eu sabia disso, mas tem. Continua essa barbárie. Então eu quero te pedir uma coisa. Se você quer mais informação, eu vou deixar no Instagram, especialmente no Instagram, eu vou deixar nos destaques os links para uma série de documentos, incluindo os documentos. As notas que nós produzimos, os documentos relativos ao soberano de Marajó. Espera aí. Ele está achando que é o maestro Zezinho agora, quer uma nota? Plim, vai lá, continua. Possa cobrar, se informar, saber o que está acontecendo. Eu demonstro respeito ao povo de Marajó, levando ao povo de Marajó as políticas públicas e ao esforço que eu vou fazer e eu prometo que eu vou fazer todo o esforço possível. Espera aí, ele está em campanha? Ele está em campanha? Ele já não é ministro há 14 meses? Ele está prometendo o quê? Você está em campanha para que campanha para mentiroso? O páreo vai ser duro, hein? O páreo vai ser duro, hein, ministro? Vai lá. O povo de Marajó as políticas públicas que nós desenhamos e como também eu demonstro respeito ao povo de Marajó rechaçando toda a tentativa desses oportunistas que nunca fizeram nada pelo povo de Marajó, mas que sempre tentam usar a imagem do povo de Marajó e a homagem de crianças e adolescentes para querer fortalecer as suas bandeiras que são feitas em nome de interesses próprios e não nos interesses do povo brasileiro. É, porque a criança brasileira não faz parte do povo brasileiro, a criança de Marajó é um cachorro. E tanto está preocupado ele com o povo de Marajó que no dia seguinte a essa postagem ele fez o quê? Foi para Genebra. Foi para Genebra.